E aí meus milionários, como é que vocês estão? Tudo bem? Pois é, vocês vieram pelo título deste vídeo e eu finalmente resolvi falar sobre o meu emagrecimento apesar que eu já falei em vários vídeos que eu só ia postar alguma coisa quando eu chegasse assim na minha terceira meta Tá tudo bem, tu também tá tudo bem Vamos ver se tu tá bem Bem, bem, bem Mas gente, tá aparecendo muita gente lá no meu Instagram, como no Facebook e aqui nos comentários também pedindo grava, fala alguma coisa o que que tá acontecendo, por que que não tá querendo mais falar sobre o emagrecimento Pessoal, eu queria falar sobre isso, mas só quando eu tivesse assim um resultado muito bom, sabe? Ai, tem um negócio aqui Um resultado muito bom Só que eu pensando Eu cá pensando assim com o meu cordão Eu disse, gente, eu já tive um resultado bem bom desde janeiro pra cá E seria legal falar nesse vídeo, apesar que fica até o final, viu? Que eu vou contar uma novidade no final, que eu sei que tu vai gostar E aí, o que que tá rolando? Você emagreceu? Como é que é? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Porque eu vou te contar assim pra que você possa entender É... Ano passado, lá pra setembro, eu tive uma depressão, né? Que é a coisa mais horrível do mundo É a coisa de... O que que aconteceu? Eu comecei a comer que nem um torco mesmo, gente Porque tem gente que não come E já tem gente que come quando passa por esse tipo de problema Eu comecei a comer, 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 comer Gente, mas você não tem noção o tanto de coisa que eu comecei a comer Mas assim, desesperadamente Comer, comer, mas assim Comer, eu sentava no sofá E... Ai, tá até coceira na cabeça Eu sentava no sofá E assim, comer umas 15 paçoquinhas Em coisa de uma hora Paçoquinha de amendoim E aí eu comia de manhã, de tarde, de noite E depois repetia Era cada pratão Pratão de comida Que agora pensando Eu não sei como é que eu conseguia comer tudo aquilo Aí, conclusão Quando vocês viram os vídeos todos, né? Que eu tava fazendo dietas Eu tava com, no máximo, 69 quilos 69 De 69, eu pulei pra 88,5 Gente, foi algo assim Que... E olha que eu não estava... É... Parecia assim que eu estava anestesiada Eu não tava... Me dando conta É uma coisa tão difícil de explicar Que parece que eu não estava vendo Eu tava vendo Mas ao mesmo tempo eu não estava vendo Que eu estava engordando, engordando, engordando É... Eu tava matando, assim... A minha... Minha ansiedade É... Porque eu chorava muito Essas coisas todas, né? É... Na comida Eu tava, assim... Gente... Comendo de uma forma Que eu não sei explicar pra vocês Eu não sei Era uma compulsão Comer, 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 comer Assim... Que eu ganhei um IAS De uma pessoa que eu trabalho E ela me deu um IAS zerado Mas chegou uma época, gente Ele não fechava mais Sabe? Ele fechava Minha barriga tava um monstro Pera que eu vou te mostrar a foto Mas eu achei, assim, bem rápido Porque eu ainda não quero divulgar essa foto É... Assim, sabe? Eu quero divulgar no final Mas eu vou mostrar a cor de 3 segundos E vou tirar Porque é uma foto, assim, que eu acho muito feia E... Aí só que esse IAS Ele fecha aqui Mas ele fica com Com o zip embaixo Pra abrir Aí eu fechava aqui Porque a minha cintura é fina Só que eu tava com o buchão Aí eu abri a parte de baixo Até o meio da barriga Pra ficar folgado Porque a bunda Gente... A bunda tava... Monstro Monstro Eu não estava mais me reconhecendo Mas graças a Deus Passou o dezembro E aí... Aconteceu algumas coisas Que eu acordei Eu acordei, assim Uou! E depois disso Meu marido resolveu A fazer uma reeducação alimentar Em janeiro Aí ele disse Vamos começar Se quiser, começa comigo Eu disse Tá massa Eu vou começar É... Sabe? Ele disse Bora começar em janeiro Porque janeiro são os 3 meses mais fáceis Porque eu moro aqui na Holanda Então janeiro, fevereiro e março É os meses mais frios Porque abril, maio, junho Já é um pouquinho mais calor E você quer ter a liberdade de comer Liberdade, sabe? E ele pegou ali, ó Meu marido, ele pegou de uma forma Ele tirou tudo Tirou pão Tirou arroz Tirou macarrão Ele era louco por pão E eu tirei também, sabe? Só que meu marido pegou muito mais sério do que eu E a gente mudou a nossa alimentação É... Mudou de uma forma tão grande Que pra mim se tornou um estilo de vida A... O problema de eu ter engordado Emagrecido E engordado Emagrecido É porque eu não tinha mudado os meus hábitos Mas quando você muda os seus hábitos Tudo muda na sua vida E eu não me vejo mais Com medo da forma que eu estava E eu penso 3 vezes Antes de comer algo que vai fazer mal ao meu corpo Meu marido, em 3 meses Perdeu, acho que uns 15 quilos Em 3 meses Mas fazendo atividade física Em vez de comer pão Ele comia iorruti É... É... Em vez de comer arroz, macarrão O que a gente comia demais Arroz, macarrão É... Batata Ele... A gente optou pela batata doce Abobrinha Salada E ele... Carne mesmo Era só frango Algumas vezes carne vermelha Essas coisas Eu... Agora eu vou falar de mim Ele emagreceu Beleza Tá... Magrérrimo Magérrimo Eu... Emagreci? Sim, gente Emagreci Emagreci bastante Só que a gente é daquela Eu sou daquela que eu quero assim Emagrecer mais Uns 30 quilos Nesse pouco período Mas eu olhando pra trás Eu disse Poxa vida Foi bastante Foi bastante Eu estava com 88 quilos E... Meio Né? Eu tenho tudo anotadinho Mas isso vai ser pro outro vídeo Que eu vou falar Explicar e tudo E hoje Eu estou com 71 quilos Tá? Ainda tô gorda Sim Ainda estou Só que Gente Essa blusa não entrava O Yas tá folgado O Yas é casaco Gente Desculpa É casaco Eu tô me sentindo melhor Eu vejo que isso aqui Meu, tá mais fino Eu vou colocar agora pra vocês Uma foto De quando eu estava Daquele tamanho Pra vocês verem a diferença Meu pescoço E é assim Eu fiz uma reeducação alimentar E fiz assim Tirei tudo Só que Muitas das vezes Eu vacilei Muitas das vezes Eu comi Coisas que não deviam Mas mesmo assim Eu emagreci É... Mas É... É difícil? É difícil No começo É difícil Só que É... Por eu tanto insistir Por eu tanto insistir Por eu tanto insistir Se tornou agora um hábito Na minha vida Pão não me faz falta Arroz Nem me faz falta Sendo que Essa semana Eu vou É... Gravar pra vocês Vídeos diariamente De uma rotina pequena De como eu estou fazendo Apesar que eu vou comer arroz Porque eu estou Neste momento Há três semanas No efeito platô Eu não estou conseguindo Emagrecer Por mais que eu esteja Me acabando na academia Eu não estou conseguindo Emagrecer Por O efeito platô Então eu decidi Mudar a minha alimentação Coisas saudáveis Botar um pouco de carboidrato Mas em poucas quantidades Pra que eu possa ter Uma... Uma mudança, né? Na minha comida Apesar que eu faço exercício Todos os dias Que se tornou um hábito Eu não me vejo mais Sentada No sofá Largada Com meu computador Esperando meu marido Trazer a comida Na minha mão Eu não me vejo Eu me movimento demais Coisas que mudaram Na minha vida Eu vou buscar os meus filhos Na escola Caminhando Porque isso me ajudou muito Depois que eu Eu parei assim De... Gente, eu ia de carro De carro Deixar os meus filhos Ia bem pertinho Coisa de dez minutos Caminhando Eu chego lá E foi isso Que foi mudando Assim E eu... Por mais que Desde janeiro Até agora Que a gente está em maio Foram Mais ou menos Dezessete quilos É... Já é uma mudança Muito grande Já é uma transformação Muito grande Eu ainda preciso Eliminar dez quilos De dez a doze quilos Mas eu estou no efeito platô E... Tô... Tô tentando sair dessa, né? Mas como vocês estavam Me pedindo muito Porque eu não tenho mais postado Sobre nada do meu emagrecimento Nada, nada, nada Porque eu disse Gente, eu não vou fazer Essa é a novidade Eu vou postar Essa semana toda Pra vocês Todo dia um vídeo Pra ver se eu saio Desse efeito platô Se eu não sair Eu vou entrar na dieta do leite Porque a dieta do leite Foi maravilhosa Da primeira vez Se eu não sair Dieta do ovo Se não sair Gente, a minha última opção Vai ser a dieta HCG Mas pessoal Eu sei que Vocês estavam esperando Eu falar alguma coisa Sobre isso Eu vou postar Alguns vídeos Sobre isso Essa semana Pra vocês Mas é assim Eu vou postar Depois eu vou parar Porque quando eu chegar No meu objetivo Aí eu quero postar Os vídeos Desde quando eu comecei Desde quando eu Tava esse estrombolho Aí, ó Olha só Desde quando eu comecei Eu comecei a gravar Vídeo, vídeo, vídeo Eu tenho muito vídeo Pra mostrar pra vocês Como foi esse período O que que eu comi Então eu tenho Muito conteúdo Pra vocês, tá bom? Mas eu queria assim Por amor Por aquelas pessoas Que me seguem Me pedem Eu vou postar Essa semana pra vocês Como está sendo A minha rotina Se eu vou conseguir Eu não vou conseguir Fazer a dieta do leite O que que eu vou comer Se eu vou sair Do efeito platô Então isso sim Eu vou mostrar pra vocês Gente, eu tô muito feliz Eu vou mostrar aqui Um negócio pra vocês, ó Apesar do meu braço Ainda tá gordo Mas eu tô Fazendo academia Pra não ficar muito flácida Mas a minha barriga, gente Gente Vocês viram o tamanho Desse bucho? Ó, pela primeira vez Eu tô usando cinta A cinta fechou, gente Essa cinta Era como se Quisesse colocar É Um Um Sutiãozinho Mino, mino No meu braço E não caia Olha só Aqui, ó Olha só Como tá A minha cintura Tá bem fininha Só que assim Eu sou muito fininha Na cintura Mas O corpo vai pra cá Não é pro corpo Mas aqui Olha, gente Eu tô muito feliz com isso Ah, e tô usando cinta Deixa eu mostrar pra vocês Aqui a cinta Olha só Dá falta perder bastante, gente Mas Já tá sendo assim Uma Uma vitória Só de eu ter Conseguido Colocar essa cinta Tá Pois é, pessoal Se você gostou Desse vídeo Dá um like Pra mim E me segue Essa semana Toda Que eu vou Tá postando Vídeos Da minha rotina Pra ver se eu saio Desse efeito Platô Eu posso estar Durante uma semana Vídeos da minha rotina Assim, do meu emagrecimento E eu tenho certeza Que vocês vão gostar E eu vou tentar postar Todos os dias Tá bom? Um beijo a todos E a gente se vê A próxima vez Eu sei que ficou faltando Muita coisa Pra eu falar aqui Mas eu vou falar Durante esses dias Me segue lá no Instagram Que agora eu vou ficar Bem mais ativa Respondendo vocês E vamos fazer vídeos Também de bate-papo Tá bom? Um beijo a todos Porque eu tenho que buscar Os meus meninos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau